Bom dia a todos, eu vou te avisar, como já avisei a organizadora, que eu estava do outro lado do balcão, então a minha visão é do que seria um futuro advogado, um estudante direito, que teve, enfim, contou com a solidariedade, o trabalho incansável dos advogados que atenderam os preços. Eu digo dois advogados, porque na verdade a causa era a única, né? Cada qual fazia o seu serviço, o seu trabalho, a sua parte, condenou-do, com abnegação, com risco, basta lembrar que daqui o doutor Jorge Tavares e outros que foram presos e na verdade praticamente torturados, subjetivos àquela situação de terror, foram sequestrados e levados presos simplesmente porque estavam cumprindo o seu dever. E devo dizer aí que eu não posso partilhar desta visão benevolente que às vezes a gente vê em relação à justiça militar da época. Não, não. Havia dignidade em alguns auditores, até em alguns militares, como aqui foi passado, sim, mas a norma, a regra não era essa, o clima não era esse, né? Na verdade, eu não me lembro de uma decisão de alguma auditoria, de algum auditor, de algum colegiado que tenha mandado, e poderia formar uma política, mandado soltar um determinado preso. Não lembro disso. Não lembro disso. As absolvições e as condenações eram feitas ao sabor das decisões políticas dos governantes. Jamais se olhou a prova no rigor de um exame de prova. Nunca. Não é? Então, nem sob o ponto de vista jurídico da procedência ou não daquela acusação, acusações que hoje muito me honram, a questão da luta armada, por exemplo, eu sou, talvez alguns dos poucos que digo, muito me honra, faria tudo outra vez, não fui eu que dei o primeiro tiro. Não fui eu que dei o primeiro tiro. Entrei para a luta armada naquela época porque eu estava na minha faculdade encenando boca de ouro, eu era um boca de ouro, peça mais insuspeitada de Nelson Rodrigues, eu ainda argumentei, mas secretário é o secretário, que era um cara do DOPS, que acabou, disse que não podia, a lei 47 não comportava nenhuma dignidade extracurricular. Mas é a peça, a peça do Nelson Rodrigues, ainda que fosse a peça do Rita, não vai ter, ainda que fosse a peça do Rita. Acabou e tal. Naquele dia, eu decidi, vou para o confronto. Eu já tinha sido sondado e tal, e alguns dias depois, eu estava integrado na luta armada, fazia parte da logística do PCBR aqui no Rio de Janeiro. Tenho muita honra de que isso tenha acontecido. Faz parte da minha biografia, nunca quis nada por isso, com todo o respeito aos que receberam, algumas merecidíssimas, pessoas ficaram de válida. Eu achei que não devia pedir nada por isso, nunca pedi, é o meu ponto de vista. Mas, eu quero dizer o seguinte, existiam realmente alguns auditores muito bons e havia alguns, como alguns militares de auditoria muito iguais ou piores do que as pessoas que torturaram. Obrigada. Obrigada.